O moleque está fazendo um briga de que quer. Obrigado por um convite. Santoro, Aleprigo, Nero, Rodia, Kidaplex, Navarro, Fernando Malteiro e Manja. Diego Armando! É você mesmo, Diego? Belezeira, cara? Beleza, eu sou o Polato. Você é pai dele? Vocês estão juntos? Faz quanto tempo? Beleza. Maravilha, vamos saltar? Bora, vamos aí. Bora, bora. E aí, Diego? Bora. Vamos decolar, beleza, Ricardo? Fechado. A volta agora é de Pará, que nada dele é. Vira. Você tem que ter de atitude. Triste, sete, sete. Triste, sete, sete. Vamos lá! Isso é lindo, cara! Malandro, olha pra isso! Maravilha, vamos fazer com seus eventos e eu volto pra lá com vocês! Meu Deus é nóis véio, falou muito! Olha, Xô maluca véio, muito louco véio! Pilotando, hein? Olha, e só meu piloto aqui véio! Da hora, velho. Vale a pena, hein? Meu, vale muito a pena, velho. É isso aí, velho. Tem comida com um cara muito louco, velho. Mano, muito show, velho. É isso aí. Aqui te estivesse tudo muito da hora, velho. Parabéns, garoto. Foi isso, moleque. É isso aí, moleque. Mano, muito show, velho. E aí, aqui você vai virando. Aqui você vai virando a direção do... É, dá pra pousar ali, ó. Ali embaixo. Só tem um decora aqui dessa... Olha aqui. É incrível, mano. Você é louco, velho. Muito profissional, mano. Parabéns pelo seu salto. Bem-vindo ao mundo da Queda Livre. É isso aí, mano. É nóis, é nóis. Falou.